Seja muito bem-vindo ao canal de Jonathan da C15, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, que hoje eu tô com quem? Thiago Palminho. De novo! Ah, daqui pra frente, filho, iremos nos ver muito. Conte, o que você já aprontou no projetão SP2? Hoje eu tirei o dia pra limpar ele. E tinha muita sujeira? Tinha. Bastante sujeira, bastante sujeira de rato. Rapaz do céu. Aí eu desmontei tudo, não tirei chicote, desmontei a interna inteira, tirei forro de teto, painel, desmontei tudo. Manquei todos os filhos finos, sobrou nada. E solupã e água? De vado, água, solupã. Soda cáustica, diabo verde. Motor, vamos dar esse motor aí? Tava só poeira aquele dia? Um pouquinho mais limpa. Ah, só aí. Agora aparece o motor mesmo, ó. É, agora apareceu os tumores que tem, né? É que já era esperado, né? É, um podre aqui, um podrão lá, um podrão aqui, um remendo mal feito aqui com fibra, outra fibra de cima. E aqui, o ex-dono, não sei o que o cara fez, que ele encheu de espuma expansiva, não entrava ar aqui, ó. Nossa, é justo. Ele toma ar por aqui, entra por trás dessa lata e vem aqui pra entrar no ventilador, né? Caramba. Porque a ventoinha aqui. Ah, ele sai ali embaixo, ó, tem um buracão, né? É, ele entrava naquela borracha, entrava aqui, entrava pela borracha. Caramba, meu. E os caras foram e fechou. Meteu espuma expansiva. Ah, louco. Não sei como que tava andando assim. Isso, né? Não devia estar andando. Ah, não devia. Esse carro deve ter muita história. Ele já tem a má fama de ser fervedor de óleo, né? Então. Bom, e agora que lavou? Teve já uma visão melhor ou piorou? Ficou mais triste do que já pensava que tava? Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Tamo na margem zero ainda. Ainda tá. Não melhorou, mas também não piorou. É, melhorou um pouco porque eu consegui tirar a sujeira, consegui entrar dentro do carro agora, né? Verdade, tava cheio de caixa, né? Ah, tem todas essas peças que estavam aqui. Eu joguei fora da formação, joguei tudo da formação fora. Irade, ah, não ia servir pra nada, né? Agora tem que ver esse banco, porque esse aqui também não dá pra usar. Ah, esse já era, né? Era o original dele, será? Ah, eu não sei se era o original, mas bem bagaceira, viu? Né? Tá bem doadão, né? Não funciona. Ah, não adianta, né? Não. Não adianta. Aqui as latas do motor, é isso? É, eu guardei como gabarito, eu guardei as duas da soleira lá, né? Ah, tá. Ah, tá. Então, eu vou poder fazer outra. Guardei as duas. Essa é passageiro e aquela lá é o motorista. Motorista. Olha que legal. E o tampão também, o tampão tá bonito, cara. Nossa, é verdade, hein? Eu raspei, tirei tudo daquela espuma expansiva que tem por cima aqui, né? Que é o isolante. Uhum. Tem bem limpinho. Claro o tampão, mas não vai usar mal o tampão, né? Creio eu que depende de mim, não. Qual que é o ideal aí que você tem em mente pro motor? Tendo em vista essa janela aqui. O que que você tem em mente? No ponto de vista da janela, eu acho, eu acho. Do meu ponto de vista, né? Você vai montar um negócio, eu acho que tem que ser, o negócio vai impactar. Sim. E não precisa estar o tempo inteiro abrindo pra mostrar o motor, já que você tem um vidrão. Exato, tá aí, né? Se você tem um vidrão, você consegue ver o motor. Opa, com certeza. Aí eu vou dar essa ideia, não sei. Vou dar pra bota aí. Ver o que que ele vai falar, né? Se ele quiser fazer por mim, daí eu faço o fechamento. Eu separo o motor da caminha. Ah. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Em direção às costas aqui, que não tem banco, né? Só tem forração. Ah. Em direção àquela parte, até o finalzinho do vidro, onde vai o regulador do quebra-venta. Ah, do basculante aqui. Olha que legal, cobra. Faz sentido o que você tá falando, né? Se você for fazer o fechamento aqui, ó. Entendeu? Entendi. Você sair com o fechamento dele até aqui, e aqui subir até a tampa aqui, ó. Beleza. Faz o fechamento, depois faz um outro vidrinho aqui, só pra ele poder enxergar pelo retrovisor. Um vidrinho, um acrílico, né? Isso. Aí pega um lexane, aqueles acrílicos de arrancada. Sim, é verdade. Aí monta aqui, faz ele só pra você enxergar a traseira, porque... Ah, que legal. Faz o retrovisor. Cara, se ele aprovar essa parte aí do projeto, vai ficar top. Entirando que vai eliminar ruído, né? Ruído, cheiro. Tá até pra fazer um X de rouqueio, alguma coisa assim. Verdade mesmo. Tem que ser um carrinho de corrida. Verdade mesmo. De corrida. De corrida. Que é a proposta, desde quando foi feito, né? Aí eu desmontei o console que tava ali, que tava uma lástima, né? Tinha as capas do túnel, tinha todas as capas de fibra ainda. Porque ele é um chassi diferente, é um chassi quadrado, ele não é igual de Brasília. Não é Brasília? Não é Fusca? Não é Variant? O dele não é emendado. O chassi, ele é assim, pequeno. O chassi é pequenininho. Olha só. Você vê onde você senta. Você senta quase em cima do outro traseiro, ó. É? O final do banco é aqui, ó. Então não tem banco traseiro. Uhum. Carro esportivo. É carro esportivo. Isso aqui não tem banco traseiro. Ele não tem como for banco traseiro. Não dá, né? Não tem, esse carro não tem. Ele não é igual a Porsche. A Porsche tem espaço. A carmanguia TC tem espaço. A carmanguia redonda tem espaço. Aqui não. A não ser que projete os bancos pra frente. Daí você não sai do carro. É, tem isso também, né? A abertura aqui, né? A abertura aqui, ó. Se encosto fica aqui, sua cabeça vai passar aqui, ó. Ah, é mesmo. Não tem amplitude aqui. Tem espaço. Por um segundo eu pensei em jogar o banco mais pra frente e fazer um banquinho ali, mas... Ele não tem espaço nenhum. Então você iria pra sentado quase no banco traseiro. Que doideira, mano. Distribuição de peso nenhuma, né? É, tudo pra trás. É, só se tiver chumbo lá na frente. E falando da frente, vamos dar uma olhadinha aqui que lavou também, ficou limpinho. Não saiu toda a sujeira, mas... Ah, boa parte. Ah, ô louco. Olha, clareou aqui. Rapaz, já. Uma outra mola de Brasília. O menino vendeu o pedaço. Eita, não é. Mas já aparece outra, já. O que é essa tampa aqui, será? Essa tampa da bateria ali. Ah, a bateria vai ali. A bateria vai no piso, na verdade. Ele vai no pé do passageiro. E pra fazer a manutenção, ia por aí? Por cima. Cara, que legal. É, porque aqui é o começo, o final do cabeçote, né? Ah, vamos tentar pro final. O cabeçote é Brasília, normal. Mais só. Quadro também. Só que você vê que o chapão é mais largo. Diferente, né? É. Mais largo, mais curto, parece. Ele é mais curto na cangalha, em relação à cangalha. Ah, é? Só que ele é bem mais largo. Então, não chega nem a ser o igual de Brasília. O que é igual de Brasília é o quadro. Só? O quadro de suspensão e a fixação é igual de Brasília. Cara, que legal. E o dano que é de varante. Olha só. O dano que é de varante. Tava pesquisando hoje, daí... É, esse é um carro que pra nós, tanto pra mim quanto pra você, é algo desconhecido, né? É só estudando. Só, é. E contando com vocês que estão aí em casa, que conhecem a história do carro, pra falar. Põe nos comentários pra gente aí, que ajuda a gente. Porque nós somos tudo líquidos. É. Assim como não entendia nada, você vai ter três. E aí? Estudos aqui, estudos de lá. Pode baixar, por favor. Bacana. As rodas. Acho que eu não falei no outro vídeo, mas já foi vendido, né? Ah, foi feito um rolo, é. Acho que eu acabei, mas acho que eu não falei naquele dia. Eles acabaram fazendo um rolo. Foi-se embora as rodas. Mal chegou o carro, né? Foi-se embora as rodas. Já era. Temos já uma pré-definição de roda, mas não falaremos nesse vídeo. Não. Porque a gente não tá com o Leandrinho aqui, então tudo pode acontecer. Hoje a gente veio mais pra mostrar como que o carro ficou lavado. Não é limpo, né? Sem as tranqueiras aiadas. Posso dizer que tem seus tumores, mas poderia tá pior, Cobra. O que você acha? Ah, tem esse carro, tá filé. É, tudo bem. Ele tá mal feito a funilaria, mano. Exato. O carro tá filé, não tem podre ao extremo. É isso que eu ia falar. Olha, e tem marca de tinta original aqui ainda. É o que aconteceu. Acho que o ex-dono passou muito bate-pedra no carro. De um certo ponto, protegeu. Protegeu ele, porque ele tem bate-pedra em tudo. Tanto interno, quanto dentro das caixas de roda. Só que, nossa, é muito ruim de arrancar. Ah, nem me fale. Deus olhe. Bate-pedra. Ainda mais que pelo jeito aqui que eu tô vendo, é dos antigão. É. Dos bate-pedra hoje em dia, não dá essa textura grossa, não. Não, não dá. Esse aqui os caras passavam com pincel, né? E detalhe, posso arriscar que podem ter usado Andersil nesse assoalho aqui. Lembra do Andersil? Deluia com gasolina. Deus o livre, cara. E o povo ainda acha que se não iria fácil. Cara, eu tô feliz, cara, com o que eu tô vendo aqui. O carro não é meu, óbvio, né? Mas a gente se alegra. Dentro das portas, porta perfeita. É, então, olha só. Pintadinha, tudo certinho. Tem nada maquiado. Dentro das portas perfeitas, as caixas de ar tá boas. É só, é só das portas aqui, ó. Aqui tem um remendão por dentro ali. Aqui mexeram, né? Ele não é desse tamanho, né? O paralama aqui, ele é menor, né? Ele é um pouquinho a coisa menor. Aí fizeram, né, uma moldura aqui. Na verdade, ele é grande aqui. Assim, ele é aqui sim, mais ou menos. Ele é grande, ele vem aqui, mais ou menos. Aí aqui ele afunila. Ah, tá. Ele corre zero lá. Aí eles aumentaram esse bigode, essa saia dele aqui, ó. Pegaram a Akira Paraguai e fizeram isso aqui. Ele é bem Paraguai. Entendeu, Akira Paraguai? Entendedores entenderão. Fizeram um body kit aqui. Akira Paraguai. Cara, que legal, meu. Não, mas tá bacana, meu. O carrinho tá... Surpreendeu. Eu pensei que a hora que lavasse ia dar uma negativada. Mas, tá lá pra você, cara. Tá ruim o carro, não dá nada por baixo aqui. Não, tá legal. Vai lá, meu. Interessante. Olha o que você falou, copa. É um carro que caiu em mãos erradas. Foram fazendo reforma de acordo com o gosto. Que é uma coisa que eu já falei várias vezes que não se discute. E agora caiu na mão certa. Não, na mão certa. Não, 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 não. Caiu no dono certo, né? É, que vai dar os devidos caminhos pra ele. Caiu no dono certo. Caiu no dono certo. Caiu na mão sua, fio. Que isso eu não posso negar. O homem manja, viu? Vamos só esperar as definições, né? Pra gente poder saber pra onde vai esse projeto. Tô torcendo que siga o mesmo padrão de 53, meu. O mesmo padrão. A gente não sabe, né? O Leandrinho não tá aqui pra falar. Mas vai ser. Mas tô torcendo que seja o mesmo padrão. Óbvio, não tô falando de tinta, né? Tô falando de estrutura, assoalho, roda, enfim. Mas porque a tinta prevalece a questão da pátina, né? É. Por hora prevalece isso aí. Eu acho que o mais certo mesmo é desencarroçar ele. Orando, né? Que não tenha nada errado por baixo. Pra poder fazer o chassi. Entendi. Eu também tô nessa torcida, cara. Dedos cruzados. Pra daí fim. E outra. Merece um assoalho desenhado by cobra aqui, meu. Merece. O carrinho merece o assoalho desenhadinho, tudo certinho. Merece o carro. As caixas não tá ruim. Não. Então, assim, é mais desenhar assoalho. É, descolam ele. Porque colaram muito pedra, né? Verdade. É, ele tá colado as borrachas da caixa de ar. Nossa. Vai dar trabalhinho pra poder... Na hora de desmontar, vai dar um trampinho. Mas de boa. Tem. Tá certo. Melhor assim, montado, ou melhor igual aos 53? Tudo aos pedaços? Não, aos 53, aquele sim, foi uma tela em branco. Que tava tudo aos pedaços, né? É. Porque lá, pra mim, foi desafio, né? E que você venceu, mano. É. Porque aí chegou só o chassi. O chassi eu tirei de letra, né? Agora, na hora que veio a lata pra mim, aí eu já... Lata, porta, paralama, frente. Meu Deus do céu. Ali tinha peça de três ou quatro carros, né? Nossa, pra fazer um. É, pra fazer um. Mas fez, deu certo. Então, por hora, mantém na pátina. Acertar a questão de alinhamento. Não sei o que vocês vão fazer, né? Pra ele ficar com o aspecto mais alinhado, né? Tá corrigir todos esses vão. Fica tudo que tem um vão amassado, entendeu? Tá sobrando material. Tá sobrando. É igual o galego falou aquele dia. Às vezes você arranca o material e tá zero a chapa embaixo. Tá zero a chapa, né? Entendeu? Eu acho que é isso. Ó, a porta do lado de cá também. As duas é perfeita. Top, né, mano? Ah, tá legal os portinhos. É aquilo que eu falo. Às vezes compensa não reformar, mano. Deixa do jeito que tá. Do que levar e vir desse jeito. E esse aplico aqui, ó, ele era vermelho. Pintaram ele no pincel. Verdade mesmo. É, no lado de lá dá pra ver que tem um risco vermelho, né? Aqui é vermelho. Ele era vermelho. Isso aqui é original do carro. Já vinha no carro. Esse, esse borrachinho é original do carro. Tanto é que ele é vincado aqui, ó. É mesmo. Lado de lá tá solto. Dá pra ver lá. Vamos voltar lá. Ele tem um vinho ali. Ele é encaixado no vinho. Não é acessório, né? É original, é? Aqui, ó. Só que legal. De cima e de baixo, ele é encaixado. Outra coisa que eu tô torcendo pra isso aqui vir lá do Galego. Eu também. Rapaz, se vir um frisão do Galego aqui... Poderia ser legal no finalzinho, isso foi a BSP2 aqui, né? Olha só, ideias, ideias. Leandrinho tá assistindo esse vídeo agora e tá só vendo o que nós estamos ideando aqui no projeto dele. Porque tá todo perfurado isso aqui. Eu não sei se ele é perfurado desse jeito. Eu acho que não. Acho que não. Isso aqui é rebite, né? Os caras rebitaram. Como que ele é fixado? Será? Colado? Acho que era colado, cobra. Eu acho que era colado. Mais uma pergunta pro povo de casa responder. Quem tiver mais experiência aí... Borrachão, sim, é colado. É, borrachão, acho que era aquele esquema parafuso com porca por dentro e cola. Aqui tá colado. E aqui... Agora, esse trem aqui, eu não sei também nem... Não sei nem se acha esse aqui. Difícil, hein? Difícil. Eu nem se acha esse aqui. Não sei nem se dá pra usar o doador de algum outro carro. Sei lá. Lá na frente é doador. Que já é outro padrão. Esse aí já é outro padrão de friso. É, né? Esse aí já é outro. Ah, ele é cortado aqui, ó. Dá pra ver. Esse aí é padrão já de outro carro. Esse aqui é original. Ah, o tamanho também é outro. É, mais largo. Ih, mas nada aqui. O galego não resolve. Dá pra fazer um trampinho da hora aí. Contornar o carro. E o senhor vai abrir também. Se for fazer alguma coisa, vai pegar um perfil de alumínio. E isso? Vai fazer? Faz a lapidação dele, fixação, e depois manda no desastre preto. Já era. Outra notícia boa. Já encontrou as lanternas, né? Acharam. Acharam. Então as lanternas já tá vindo. Teve gente que colocou lá no canal. Puxa, tenta fazer uma lanterra diferente, né? Mas já foi encontrado, vai seguir. Com certeza essa grelha aqui vai sair, né? Vai. Não é possível? Eu queria, se fosse como montar aspirado esse motor, colocar um escapamentão de inox. Um escapamentão de inox normal ou um rabão de tatu igual já tem? Não, ele já tem. Já tem, né? Tem que fazer um 4 em 1, 1 em 2. Uai. Uai. Vamos aguardar. Vamos lá, vamos cá igual o Fusco do Elf. É, da hora, hein? Aqui lá tem motor, mas mesmo assim o rolo tá bonito. Lógico que é. Que da hora, mano. E o lance da capela que você colocou lá no comentário? Então, se fazer isso aí, fazer igual a carmanguia TC que eu fiz, né? E era o mesmo problema que esse motor passa. De aquecer. É, a carmanguia TC ainda é o mesmo motor plano. É variante, né? É o mesmo motor desse, só que o Walter, quando ele trouxe a carmanguia pra mim, ele queria mudar. Ele queria que eu fizesse o fechamento ali pra isolar a cabine do motor. E ele deixar o acrílico do vidro aqui pra ver o motor. E eu fiz esse serviço, coloquei uma capela alta e ele anda na 0,40. Olha, e a capela alta que você fala é igual a de Fusca? A capela de Fusca, só que mais baixa. E aonde põe daí? No mesmo lugar aqui? Isso. Na mesma? Porque agora eu tô vendo aqui, cabeçote, né? É, aqui é o redor. O suporte do redor vai ficar aqui, ó. É o deslocado. E daí? Aí esse fundo aqui, toda essa lata aqui, ó, sai fora. Essa lata sai. Vai sair cortando perto da caixa de roda pra manter a caixa. E todo o fundo aqui sai fora. Olha. Pra entrar, pra poder ter captação de ar. Que legal. E nessa lateral, que igual na carmanguia TC, eu fiz dois do útero, que saia aqui e entrava na ventoinha. Saia de lá e entrava na ventoinha aqui. Enquanto é que eu tenho fotos, perguntei. Sai da refrigeração daqui pra vir pra cá. Isso. Melhor, hein, meu? É, porque daí tem, na carmanguia TC, tem uma grelha lateral. Igual essa aqui. É, menorzinha, só que eu fiz ela invertida. Ela é, o ressalto é pra dentro, eu tirei desse lado e passei pra cá. Isso eu passei pra lá. Então o ressalto de dentro foi pra fora. Pra captar mais ar. É, a escama dela ficou por fora. Que legal, interessante, interessante. O Walter sofria, ele andava 40, 50 minutos com o carro e ele parava quase uma hora pra esperar. Nossa, aí não dá, né? É. Não dá. Nossa, viu? Você falou tudo, cara. Weber Zona 40. É. E tem um kit pra venda, inclusive. Italiana, se quiser. Tem uma italiana. Eu acho que tem. Tem umas de Lordo. Tem, tem, tem dois kits de... Não tem a China, que é a mais fácil de mexer, que é do Diego, né? Ele tem as duas lá. Ele tem a China e tem as Weber mesmo. E as italianas. Tem as duas, pronto. Aí, ó. Cara, vai vir top. Eu espero que o nosso amigo Leandrinho consiga avaliar dessa forma também em marcha. E ele falou aquele dia aqui, viu? Que você falar, tá falado e... É isso, isso mesmo. Vamos supor. Se ele colocar qualquer coisa que você coloque, que seja bonita, viu? Imagina o vidrão mostrando o motor. Não. Não tem nem, não tem nem porquê ficar abrindo. Não, não. Porque essa tampa abriu pouco. Abriu pouquinho, sim. Não dá nem pra entrar aí. É, tá dando no seu peito aí, ó. Tá tampa. Aí, lá no suspensão. Vai ficar aqui, ó. É, vai baixar mais no chão. Nossa, não. Viu? O esquema é esse mesmo, cara. Fazer, motorzão diferenciado. Capelona. Capelona, miliduque, pão de açúcar. O que você pensa? Ah, tem que ser a rindonda mesmo, miliduque, né? A rindonda, né? Bem largona. Bem larga, bem bonita. Duas bebertonas, dois filtrões legais. Nossa, rapaz. E hoje aí eu já colocaria turbo. Ah, e aí sim. E tem espaço pra isso? Dá, né? Que você vai arrancar tudo, né? Vai ficar até no chão. É. O que não cabe é no fusca. Ah, e você já fez cabelo ali? Aqui. Nossa, turbão. Você não tinha pensado, hein, cobra? Vai colocar tudo aí embaixo. Daí ela sai, vai entrar em dois carburadores, tá legal? Nossa. Essa eu não tinha pensado, hein? Porque ele andou comigo, né? No meu carro. Gostou? É, meu amigo Leandrinho. Você tem vários caminhos pra seguir aqui. Quero ver, quero ver. A pena que você não pode estar aqui hoje pra gravar com a gente. Cobra, obrigado, né? Por ter atualizado aí. Parabéns já por, né? Em tão pouco tempo a carro já tá limpo. E agora aguardar, né? O momento de conversa entre o cobra e o Leandrinho. Pra daí vir, começar as definições. Como eu disse, a roda já saiu, já foi vendida. Já temos o modelo de roda escolhido pelo Leandrinho, comprado. Mas nesse momento eu não vou falar, porque ainda pode ser que mude. Não vai adiantar a gente ficar falando, né? E é isso aí, galera. Mais um vídeo desse projetinho que promete vir daquele jeito. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí. Se fosse seu, o que você faria? O que você não faria? E é nóis. Fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, eu já falei, vou repetir. Se inscreve. Não esquece, é só clicar no botão. Se inscreve no canal e vem com nós. Fechou? Cobra, forte abraço. E ó, vocês ficam com essa traseirinha linda, ó. SP2 projetão. Vai, cobra. Fechou. Até o próximo vídeo.